Olha isso que não come! O que é o Pansinense? O Pansinense? O Pansinense? O que é o Pansinense? Aí eu vou roubar as camisas, você vai ficar com 100 segundos aí. Ai meu seio! Ai meu seio! Oi! Oi Leti! Oi Vanessa! Tudo bem querida? Curtindo o filminho? Só não pode ser muito feio Não curtindo nada Pode ser feio Só não pode ser muito feio Só não pode ser muito feio Pode ser gorda Pode ser feia Só não pode ser gorda e feia Só não pode ser gorda e feia Só não pode ser gorda e feia E aí, Gabi, trocou a sua putaria Só tem fuga aí É esse senhor? Dá a mão pra ti? Aham Oi, querido Parou as brincadeiras As brincadeiras de batia parou Ai, Matheus, parou Oi Essa teta Também na sua teta Ih, ó Ó, fofo Beijo, mãe Beijo pra quem não vai Ai, tá estudando pra morfo Eu Eu Tchau